E aí agora, a gente está assistindo uma terceira onda, que é a onda da esquerda pós-moderna, muito menos ligada a problemas concretos do que a esquerda petista, e muito menos ainda do que a do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, que é a linha importada dos Estados Unidos, que é a linha de um progressismo que trata de questões culturais, de questões de gênero, sexo, raça, questões de descolonização e tal, e que é uma esquerda que se confunde, pela primeira vez, com setores que antigamente eram ligados à direita, especialmente setores ligados ao mercado financeiro. Então o que acontece? O liberalismo dos anos 80, que eles chamavam de neoliberalismo, o taterismo, o reaganismo, ele deixa de existir, que ele era uma fusão de um liberalismo econômico com um conservadorismo, ele vai deixando de existir no primeiro mundo, e aí o grande capital se alia com essas pautas pós-modernas, ele financia essas pautas pós-modernas, e aí você tem um liberalismo econômico mesclado com um esquerdismo cultural. E isso foi a base do Partido Democrata, especialmente no governo do Obama, isso fica muito claro. E aí no governo agora do Biden, do vovozinho lá, está muito claro. E o Partido Democrata nos Estados Unidos foi tomado, a ponto do próprio Bernie Sanders, e a ala ligada ao Bernie Sanders no Partido Democrata, discordar disso, porque a ala do Bernie Sanders, ela quer tratar de problemas mais materiais, né? Problemas mais claros ali de, pô, o trabalhador americano está perdendo o padrão de vida e tal. E essa esquerda maluca, ela está indo. E no Brasil ela chegou. Saudade de quando a esquerda só falava estadunidense, né? É, era uma esquerda anti-americana, hoje essa esquerda é plágio dos Estados Unidos, ela é plágio da esquerda americana. Totalmente plágio, né? Plágio ridículo, assim. Até porque quem banca aqui no Brasil essa esquerda, assim como nos Estados Unidos, são grandes fundações ligadas ao universo do mercado financeiro. Isso inclui todos os bancões no Brasil. Por exemplo, os bancões no Brasil têm fundações. E alguns grandes nomes, por exemplo, tem aquela... Dandara? Dandara? Dandara, né? Não, que Samankovski, mano. Uma mulher desse negócio de movimento negro aí. Ela... Eu estou esquecendo. Djamila. A Djamila, pode pegar que tem fundação do Bradesco, do Itaú, alguém ligado às fundações bancando atividades dela. A Djamila, ela também trabalha com grandes empresas, não sei se é na Natura. Então, assim, tem que pegar... Há um marketing corporativo ligado a grandes empresas e fundações ligadas a essas grandes empresas e elas financiam a esquerda woke no Brasil. Não é financiam com muito dinheiro. Tanto que boa parte dos candidatos do PSOL recebem dinheiro disso. O que eles ganham com isso? Há uma política... Saiu um documentário da BBC sobre isso agora. Há uma política que chama ESG. Pega aí o que é ESG nas empresas, a sigla. Mas toda empresa tem que se adequar aos padrões ESG, eles recebem certificados. Que essa empresa é ambientalmente responsável, socialmente responsável, governança social... É, governança social, ambiental e corporativa dentro da empresa. Ou seja, a empresa adota políticas ambientais e sociais de responsabilidade que vem a ser basicamente a adoção da agenda e do ideário politicamente correto dentro da empresa. Ah, e cota pra mulher, ah, práticas de carbono zero, não sei o que. Então essa é a linha que as empresas adotam. E as empresas ao adotarem isso aí, elas recebem um selo. E aí você tem uma série de vantagens que é dado isso. Ou seja, há uma linguagem corporativa pro ESG. E o ESG é a base disso aí. E aí essas empresas financiam atividades políticas que justificam esse modelo de atuação deles. Há uma crítica de direito a isso que diz que isso é uma redução. Ao transformar as pessoas em unidades, que acho que essa é a sacada disso. Você sai da sua comunidade. Por exemplo, você tem uma comunidade que tem um determinado padrão cultural. Eu sou, por exemplo, um evangélico. Então tem um determinado padrão cultural evangélico dentro daquela comunidade. Porém quando você fala, não, não, esqueça o seu lado evangélico. Deixa eu te tirar isso. Vou te individualizar aqui. Você é um homem trans preto. Portanto, você é individualizado. E aí a empresa ainda vai te respeitar na sua condição de homem trans preto. Você é retirado do seu senso de comunidade, do seu pertencimento. Você é transformado num átomo. Ou seja, você é atomizado. E você tem produtos direcionados a você de forma personalizada. Porque você é apenas um consumidor pra esse cara. E as empresas ainda, pra mostrar que elas atendem pessoas como você, elas criam dentro da sua estrutura corporativa políticas internas que respeitem essa sua individualidade. Sacou? E aí nós temos uma relação em que políticas de esquerda e capitalismo se mesclam. Sacaram? Então é este o lance. Minha crítica cada vez mais dura ao capitalismo e que nós precisamos trazer é uma crítica em que o capitalismo, ou o grande capitalismo pós-moderno, ele abraça as pautas identitárias porque também dá dinheiro às pautas identitárias. Então, na prática, quando a gente fala quem lacra não lucra mais ou menos. Quem lacra lucra sim. Quem lacra lucra. Se não lacra, se Hollywood não ia ter, sabe, inundado agora as produções com esse tipo de filme. É que é o seguinte... Você não consegue mais assistir nada. Você não consegue assistir um filme, uma série que não tenha alguma coisa enfiada. Sim, e aí a gente vai falar, pô, mas eles estão perdendo fãs, mais ou menos, cara, todas as produções têm isso. Não tem uma produção sequer que não contenha esse tipo de agenda. E mais, pra você conseguir financiar um filme sem isso, você não vai ter, porque os grandes financiadores, os grandes estudos, adotam isso como prática. Hollywood, por exemplo, o Oscar, a academia, não vai premiar um filme teu que não contenha isso. Aliás, tô pra ver algum filme hoje que seja premiado que não tenha necessariamente passar pela cartilha do politicamente correto. Tá? A galera tá... Eu vi alguns vídeos, vocês estão gostando. Digite um, vocês estão gostando do assunto. Digite dois, se não. Que saco. Essa é a guerra do nosso tempo, Renan. Essa é a grande guerra do nosso tempo. E que tá sendo capitaneada hoje. Por bolsonarista, né? E a gente errou muito nisso também. Sim. E o bolsonarista, ele não tem capacidade nem sequer intelectual de participar dessas discussões. Mas eles entraram. Eles entraram. Especialmente os agentes políticos dele. É que a gente também teve muito cuidado com isso. Eu acho que a gente teve um cuidado demasiado nesses últimos tempos. Sim. Um cara perguntou, isso não é o padrão ISO. ISO não tem nada a ver. Eu trabalhava com padrão ISO. Eu trabalhava... Eu lidava com inspeções de certificação ISO. Certificação ISO serve basicamente para validar um determinado padrão. Se você tem um padrão de produção, olha, tem a porca que você vira aqui, o produto faz isso, isso, aquilo e aquilo tem que ser certificado. Uma empresa vai certificar, uma empresa certificadora vai atestar que a sua empresa faz uso desta qualidade, deste padrão para produzir este produto de tal maneira. E não importa se o padrão é bom ou ruim, o importante é que seja um padrão, ele atesta o padrão. Se você vai fazer uma lata de cocô, a lata de cocô tem que ter o mesmo padrão. Isso é o ISO, entendeu? A certificação ISO serve para isso. Eu lembro que tinha nas propagandas que teve antigamente. Produto certificado ISO 9001. É, porque assim, é o que gera confiabilidade que você está tendo um método de produção que ele é sempre igual. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enfim, a galera quer continuar falando. Tá. É, tem muito mais um, olha lá. Quanto mais um do que dois? Bastante. Você precisa estar no congresso do MBL, vou deixar o link no comentário fixado e você precisa estar lá.